Nós temos outros milhões que não foram votar por qualquer razão. Um porque não queria, outro porque não tinha dinheiro do ônibus, outro porque não tinha sido convencido por nós. Então eu queria começar dizendo para vocês, nós temos de segunda a sábado para conversar com essa gente e explicar por que essa gente tem que votar e por que eles tem que derrubar esse fascista que governa o nosso país. Primeiro, a gente tem que lembrar que esse país já teve qualidade de vida melhor. A gente tem que mostrar que esse país já teve mais democracia. A gente tem que mostrar que esse país o salário mínimo aumentou 74% no nosso governo. A gente tem que mostrar que o salário mínimo aumentava todo ano e faz quatro anos que não aumenta o salário mínimo prejudicando os aposentados, prejudicando as pensionistas e prejudicando o pessoal, sabe, as pessoas com deficiência que recebem a aposentadoria. Portanto, deixa eu falar uma coisa para você. Tem uma menina negra que tirou o diploma, onde que você se formou? Eu quero dizer para vocês que nós já tivemos algumas coisas que nós precisamos nos recordar para a gente saber. O problema é que a gente não pode permitir que um governo desumano como Bolsonaro continue governando esse país. Esse ano, por exemplo, ele não comprou livro didático para os nossos estudantes, mas ele passa todo dia ensinando o povo a comprar arma. Ele tira foto com criança armada e armas não educam, armas matam. E por isso que a gente tem que ser contra esse governo. Esse governo, é importante vocês lembrarem, a Bia é professora, ela sabe, a Simone é professora. No nosso governo, o MEC era o maior comprador de livro do mundo. E a gente distribuiria por ano 16 milhões de livros para o ensino médio nesse país. Somente investido na educação. É que a gente pode sonhar que daqui a alguns anos, esse Brasil vai ser um país mais generoso com o seu povo. Porque as pessoas estarão melhor formadas, melhor qualificadas. E a gente não vai ser apenas exportador de soja, de milho ou de miner de ferro. A gente vai ser exportador de inteligência, de conhecimento, porque a nossa meninada vai para a universidade. Todo ano tem uma notícia de corte de dinheiro para a educação. Vocês estão lembrados que no nosso governo, nós triplicamos o orçamento da educação. Vocês estão lembrados do ProUni, do Fies, do ReUni. Vocês estão lembrados que quando nós chegamos na Previdência, tinha 3 milhões e meio de estudantes. Quando nós deixamos, tinha 8 milhões e meio de estudantes na universidade. Ainda é pouco, mas a gente pode fazer mais. Eu quero que vocês saibam que nós temos o direito de acreditar num Brasil melhor, num Brasil de esperança, num Brasil de sonho.